Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar materiais fofos de papelaria, porque eu amo coisinha fofa e eu amo coisa de papelaria, então eu juntei os dois e trouxe esse vídeo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like, porque isso me ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreve aí. E se já se inscreveu, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu quero te deixar bem clara uma coisa, tudo na mesma papelaria. Porque essa papelaria, gente, é a mais fofa do Instagram, do... da internet, né? Que eu queria dizer, que eu não consegui dizer, que eu travei um pouco. Mas enfim, é a papelaria mais fofa da internet. Eu não sei o que eu faço, porque eu sou muito branca. Então, todos os produtos que eu vou mostrar nesse vídeo hoje são da loja Gravitando. Eu juntei vários produtinhos aqui que eu adoro, que eu acho que são mega, ultra fofos e também úteis. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, o link da loja vai estar aqui na descrição e também vai ter o meu cupom de desconto, tá? Corre lá, porque esgota tudo muito rápido. Então, assiste esse vídeo e depois você vai lá. Tem coisa que eu acho que já até esgotou, porque eu comprei, tipo, faz alguns meses. Mas eu queria mostrar pra vocês. O sino da igreja. Tá tocando. Uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, que é super útil e me ajuda a organizar o que eu tenho pra fazer. E no caderno, organizar, colocando, tipo, o que é mais importante, é post-it. E olha o post-it que tem lá, gente. Lá tem vários modelinhos. Esse é um deles. É um post-it... Deixa eu focar. É um post-it de... Como chama isso? Costela de Adão. Costela de Adão, no caso, é o nome dessa planta aqui, ó. Que eles fizeram no post-it. E é a coisa mais linda. E lá tem muito post-it de planta. Sério. Muito. De cactos. Eu vou mostrar, porque eu tenho também. Olha só, gente. Que coisa mais maravilhosa. Eu amo. Eu acho muito, muito bonito. E pra colocar no caderno, eu acho que fica maravilhoso. Chama muita atenção. Então, pra colocar as informações mais importantes aqui, eu adoro. O de cacto que eu falei que eu ia mostrar, olha só. Eu tenho aqui. Lá vem de kitzinho com três. Tem vários modelinhos. E eu comprei o kit que vem com esses três modelinhos aqui. Esse daqui, que tá escrito cactos. E tem um bem magrinho. Esse daqui, que tem um cacto um pouco mais gordinho. Super fofo. E é esse que é o que eu mais gostei de todos. Que é um cacto baixinho e gordinho. Muito bonitinho. No vasinho azul. Vocês sabem que eu amo azul. Então, eu peguei esses três modelos aqui, que eu amei. Ah, eu, na verdade, peguei esse kit, né? Que já vem com os três modelos. Mas tem outros lá. Muito bonitinho. Como eu acabei de falar, eu amo post-it, né? E eles lançaram recentemente um caderno, gente. De post-it. Olha só isso que coisa mais linda. É um caderno mesmo, tá vendo? É um caderno. Já já eu mostro dentro. E olha aqui, muda de cor. E é um caderno de stick notes. Ou seja, de post-it, gente. Bloco alto adesivo. E olha só. Aqui tem vários modelinhos. Todos são super vibes, sabe? Eu achei muito bonitinho. Olha esse, que coisa mais linda. Amei esse, amei esse, esse. Ai, amei todos. E aqui do lado, vem um bloco maior. Tá escrito Take Time. E esse daqui é um bloco, ó. Então, você consegue destacar. É só você puxar aqui que você destaca. E esses daqui são todos post-its. Então, isso daqui é muito útil e é muito fofinho. Olha só, a gente muda de cor. Ai, eu amei. Muito lindo, né? Meu, e uma coisa que eu adoro, que eu acho muito fofa, é a prancheta, sabe? Eu acho muito bonito pra colocar na parede, assim. E lá tem um modelinho mini. Olha só. E é uma pranchetinha super funcional, gente. Ela funciona totalmente. É só você abrir aqui que você tira. Olha só. E ela é de acrílico. Linda. E o bloco que vem, que eu escolhi, é esse daqui. Mas tem vários outros modelinhos lá. Eu escolhi esse aqui de folhas. Que eu achei a coisa mais linda. E vem várias e várias folhinhas. Vê se tem coisa mais pintalzinho que isso, gente. É muito chuchuzinho. Tô apaixonada. Eu sou apaixonada nessa loja. Vocês não tão entendendo, sério. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. Que eu não estou de brincadeira. Ai, eu quero falar também que lá não vende só coisinhas assim, sabe? Vende, tipo, caneta. Coisas mais pro dia a dia. Porque nem sempre a gente usa... Eu uso, né? Mas tem gente que não usa muito post-it. E até agora eu só mostrei post-it. Mas tem, tipo, caneta. Esse daqui, ó. É de lá, ó. Essas canetas aqui tem lá. Esse porta-caneta, inclusive, vem de lá. Eu não comprei lá. Eu comprei em uma viagem. Mas, tipo, dois dias depois lançou na loja Gravitando. Inclusive, eu quebrei. Olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que tá com um emendo na orelha. Dá? Dá, né? Ai, não sei. Enfim, gente. Muito bonitinho. E lá tem brush pen. Pra quem ama brush pen. Pra quem está procurando, temos aqui um potinho cheio de brush pens. E todas elas são de onde? Da loja Gravitando. Todas essas daqui são de lá. E esse potinho tem rabinho. Meu Deus do céu. Coisa mais bonitinha. Uma coisa que eu acho super mega ultra fofo. Lindo, maravilhoso e super útil. São os cadernos que eles lançaram. São cadernos exclusivos da loja Gravitando. E olha só essa capa. E o Girl Girl. Linda, né? Maravilhosa. É um caderno de capa dura, tá? Uma matéria só. E ele tem gramatura 90. O que que isso significa, gente? Significa que você pode escrever o que você quiser com a caneta que você quiser. E do outro lado, continuará intacto. Lindo, maravilhoso. Não mancha. Então, todos os cadernos que eu uso, quando vocês me perguntam... Ah, Fabiana, por que que seus cadernos não passam pro outro lado mesmo, você usando esse tanto de canetinha que você usa? Porque eu realmente uso muito. É porque eu uso cadernos de gramatura 90. Os cadernos normais, comuns, tem a gramatura, tipo, metade disso. Então, por isso que mancha muito. E esse daqui é exclusivo lá da loja Gravitando. Essa loja que eu sou apaixonada, que eu amo tanto e que tem muita coisa maravilhosa. Tem o porta-papel aqui, sabe? Aquele envelope que você coloca papel. E aqui temos muitos adesivos. Adesivos super úteis, inclusive, adesivos pra você usar no seu dia-a-dia mesmo. Isso aqui, gente, se você tá procurando um caderno bom, de uma matéria pra você usar, fazer seus resumos, poder usar a caneta que for. Esse daqui é ótimo, não passa nada pro outro lado. Olha só, eu comecei um curso, deixa eu mostrar pra vocês. Tô usando esse caderno. Olha, eu escrevi aqui com canetinha, tá vendo? Qualquer caderno mancharia, porque é normal o caderno manchar. Ó, a hora da loja Gravitando não mancha nada. Perfeito, perfeição, perfeição. Maravilhoso. Se fosse pra eu escolher uma das coisas daqui, entre todas essas que eu mostrar uma só, eu escolheria provavelmente o caderno. Porque a gente quer usar nossas canetas, mas não pode, porque mancha. E o outro lado da folha fica muito feio. Então esse daqui, ó, é perfeito. Ah, lembra que eu mostrei pra vocês agora o caderno de post-its? Tem também o caderno de adesivos, olha só, ele é lindo. Maravilhoso, olha a capa. Eu acho muito fofinho. E por dentro são adesivos. Tudo adesivo, gente. Coisa mais maravilhosa, coisa mais perfeita. Pulei várias páginas ali. Mas enfim, são várias páginas de adesivo. Olha que lindo. Reflete, tá vendo? Eu acho maravilhoso. Cara, olha isso daqui. Isso daqui é um grampeador de nuvem. Sim, eu não tô brincando, é um grampeador de nuvem. Olha só, formato de nuvem. Vocês tão vendo? Vocês tão chocados comigo? Porque eu tô muito chocada. Olha só, tem o formato de nuvem. Nuvenzinha. Tem formato de nuvem. Tô apaixonada nele. Sem contar que a embalagem dele é linda. Olha só na embalagem que vem. Com... como que chama isso daqui, gente? Com arco-íris e a nuvenzinha. Ai, eu fico chocada. Um outro bloco que eu amo, que eu adoro usar, levar no meu dia a dia, pra baixo e pra cima, é esse daqui. Ele muda de cor. Olha só, ele é lindo. Eu tô girando aqui, ele tá fazendo a maior coisa no meu quarto aqui, ó. Ele fica lindo. E por dentro, ele tem a folha lisa, tá vendo? Outro bloco. Agora eu tenho mais um bloco. Olha aqui. Ah, cara. Vê se não é minha cara. Vê se não é... Tipo, definição de Fabiana em um bloco. É eu. E ainda tem coraçãozinho. Coisa mais bonitinha. E por dentro, todas as folhas são assim, ó. São bonitinhas, enfeitadinhas, desenhadinhas. Coisa mais linda, né? Eu amei, gente. Eu amei. Achei muito lindo esse daqui. E quando eu vi no site, pelo preço, eu achei que era um bloco desse tamanho, porque eu achei muito barato. Sem brincadeira. Eu achei que era uma coisinha assim. Olha o tamanho. Tipo, é maior que meu rosto, tá vendo? Eu achei muito, muito lindo. E por último, uma coisa fofa que eu quero mostrar pra vocês. Fofa e muito útil é esse bloco aqui, que é de olhinho fechado, que super combina com o olho mágico, né? E ele, gente, é quadriculado. Olha só. Ele é todo quadriculado. Então, pra usar no dia a dia, principalmente se você tem aula de exatas, isso aqui é uma mão na roda aqui só, porque ele já tem um quadriculado e ele ainda é enfeitadinho. Então, você pode colocar o título aqui em cima e as fórmulas aqui, os desenhos aqui, os gráficos, enfim. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais, porque eu tenho muita coisa fofa, mas eu separei algumas só pra mostrar, porque, tipo, realmente é muita coisa. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Beijos. E comenta aqui embaixo qual que foi a coisa que você achou mais fofa desse vídeo. Tchauzinho, até a próxima e fui! Bom, e pra quem ficou bem até o finalzinho do vídeo, vamos testar o caderno da Gravitando e ver se realmente não passa nada pro outro lado. Vou começar usando essa caneta aqui da Zebra, que ela é uma caneta, gente, que mancha muito, muito mesmo, porque ela sai muita tinta. Então, é uma caneta em gel. E olha só como que fica só a sombra. Isso aqui no caderno comum é tipo o caos. Fica um caos, juro, sério, é horrível. Agora, a gente vai usar uma caneta de ponta pincel, que é essa daqui da Koi, que também vende na loja Gravitando, pra quem tiver interesse em caneta de ponta pincel. Olha só como que ela fica. E no verso, só a sombra. Lembrando que eu liberei aqui no canal um aulão grátis de como fazer lettering, mas ensinei com canetinha, tá bom? Agora vamos ao marca-texto da Estabilo, que marca-texto da Estabilo mancha, a gente sabe que mancha horrores. E olha só, fiz o traço, olhando o outro lado, só a sombra. Perfeito esse caderno, eu amo, sou apaixonada. Ele é muito, muito bom. E eu vou pegar um outro marca-texto da Estabilo, que é esse daqui, ó, que é escuro. E ele é o boss, é o que sai mais tinta. Bora testar e ver como que fica o outro lado do caderno. Olha isso, surreal, né? É muito bom, muito perfeito. Sem contar que a capa desse caderno é linda e tem um outro modelinho. Esse caderno aqui é exclusivo da Gravitando, só encontra lá. Então acessa o link aqui da descrição. Tchau, tchau.